Até os jogadores mais antigos têm dificuldade de entender exatamente o que está acontecendo em Street Fighter para além dos Shoryukens e Sonic Booms. Existe um enredo todo fragmentado que se desenrola por 35 anos de lançamentos e que na maioria das vezes não é lá muito claro. Para piorar, Street Fighter não tem uma linha do tempo muito consistente. Os eventos não seguem a ordem numérica dos jogos, muitos finais não sancanam e o que é canônico vive mudando com o tempo, com o que a gente chama de retcon, que são correções retroativas e às vezes a gente só descobre quais eventos são realmente oficiais no próximo game lançado. Mas enfim, eu resolvi encarar essa função complicada e tentar montar aqui o que exatamente acontece em todos os Street Fighters numerados e também na série Alpha. A subsérie EX se passa numa linha do tempo alternativa e não é canônica para a franquia e o mesmo vale para os crossovers. Vale dizer também que algum desses jogos tem mais de 40 personagens, mas só um punhado deles é realmente relevante para o enredo que vai se seguindo e são neles que a gente vai se focar, ok? Então bora lá, essa é a história completa de Street Fighter. O primeiro Street Fighter não contribui lá com muita coisa na trama e muito do que ele representa para a mitologia da franquia foi criado ou corrigido depois em Red Kongs. Ele é o primeiro na linha do tempo da série e só traz dois personagens para você escolher, o karateka japonês Ryu e o seu amigo americano Ken. Ryu e Ken são discípulos do mesmo mestre e, apesar de amigos, são rivais de torneio. Eles vêm disputando para saber quem é mais forte. Mas o protagonista da história é Ryu, que enfrenta lutadores de vários cantos do mundo no campeonato de artes marciais World Warrior. O torneio é organizado por um sujeito chamado Sagat, que é considerado o imperador do Muay Thai e que quer mostrar que é o homem mais forte do mundo. Estão lá também o assassino Gen, o lutador britânico Birdie, o discípulo de Sagat, Adon e mais uns caras lá que nunca apareceram em outros jogos, então eles não devem ser muito importantes. No fim das contas, é Ryu que chega na final e enfrenta Sagat em uma luta bem tensa. Só que algo sombrio é despertado dentro de Ryu durante essa batalha e ele ataca o seu oponente com um shoryukin violento que quase mata Sagat e deixa ele com uma cicatriz enorme para o resto da vida. Ryu vence a luta, mas fica muito incomodado, ele sabe que aquilo não era ele mesmo, era como se fosse uma possessão por uma força maligna. Na cronologia, antes do super conhecido Street Fighter 2, vem a série Alpha, também conhecida em vários lugares do mundo como Zero. São três jogos e os eventos são meio embaralhados, especialmente entre o primeiro e o segundo jogo, então vamos tratar tudo como uma coisa só. Ryu volta para casa e encontra Gouken, que foi o mestre dele e do Ken, morto. O responsável foi Akuma, irmão de Gouken e dominador de uma energia maléfica conhecida por Satsui no Hado, ou Hadoo Sombrio, que é basicamente o lado sombrio da força de Street Fighter. Ryu então decide treinar mais e procurar o assassino do seu mestre para acabar com ele. Nesse meio tempo tem muita coisa rolando. Ken enfrenta Akuma e perde, mas é poupado porque ele tem uma doença terminal e o Akuma quer lutar contra alguém saudável. Adon, que desistiu de ser pupilo de Sagat depois de ver ele perder para o Ryu, desafia o seu ex-mestre para ganhar o título de Imperador do Muay Thai. E vence. E aí aparece o Dan Hibik, um zemané que é ex-discípulo do Gouken. Acontece que o pai dele, o Gou Hibik, arrancou o olho de Sagat numa luta e foi morto por isso, e agora o Dan quer vingança. Sagat, por pena, deixa ele vencer, mas Dan entende que matar Sagat não vai trazer o seu pai de volta. Entra em cena a Shadalu, uma organização criminosa liderada pelo ditador megalomaníaco M. Bison, e que está crescendo em poder. Bison, além de tudo, é um lutador perigoso que controla um outro tipo de energia maligna chamada de Psycho Power, que ficaria hilária se fosse traduzida para Poder Psicopata, e que é tão poderosa que está destruindo o corpo do Bison. Ele é o grande vilão aqui e recruta o Sagat e o Birdie para o seu time. Tem muita gente querendo acertar as contas com Bison. Sua ex-discípula, a Vidente Rose, de quem ele escapa, a oficial da Interpol, Chun-Li, que teve seu pai morto por Bison e de quem ele também escapa, e o militar Charlie Nash, que está buscando respostas sobre agentes da Shadalu infiltrados na Força Aérea Americana. Mas quando Nash tem Bison em suas mãos, ele é traído por seus colegas corruptos e é assassinado. O Bison possui ainda um exército de lutadoras que sofreram lavagem cerebral, as Dolls, que eu vou chamar aqui de bonecas. Entre elas tem a Cammy, um tipo de clone modificado do próprio Bison. Ela é enviada para matar o lutador e guru indiano, Dawson, mas é libertada por ele do controle mental. Bison então envia as outras bonecas e o seu agente Vega atrás dela. Mas ninguém consegue matar a Cammy. Akuma e Ryu finalmente se encontram e lutam. O mestre do Radu Sombrio testa Ryu, mas não acha que ele está pronto ainda para manifestar a energia maligna e com um único golpe destrói a ilha onde eles lutaram só para mostrar que ele é forte e faz o Ryu correr de lá antes que o local desmorone. Bison tem interesse no poder de Ryu e no seu potencial de controle do Radu Sombrio. Ryu então é capturado por ele e sofre um controle mental. Bison entrega Ryu de bandeja para Sagat, mas o imperador do Muay Thai não curte nem um pouco essa patifaria roubada. Sagat então tira Ryu do transe com a ajuda de Ken e Sakura, uma colegial que é fã de Ryu e que quer ser treinada por ele. Assim, Ryu consegue controlar o Satsuinohado, batalha contra Bison e vence. Só que mesmo com o seu corpo destruído, Bison transfere a sua alma para o corpo de Rose e fica escondido lá por um tempo. Sagat combina com Ryu em deixar a revanche deles para a próxima e resolve deixar de fazer parte da Shadalu. Novos lutadores também surgem cronologicamente pela primeira vez nessa trilogia Alpha e que apesar de eles não terem um grande impacto aqui, eles vão ter alguma importância no futuro. O grandalhão Zangief quer mostrar ao mundo a força da União Soviética. Akari Kanzuki é uma colegial que é rival de Sakura e herdeira de uma família rica. O indígena Thunderhawk está investigando o desaparecimento de pessoas do seu povo e acaba enfrentando sua ex-namorada Julie, outra das bonecas controladas mentalmente por Bison. O ex-campeão de boxe Balrog, que junto de Sagat e Vega é um dos principais membros da Shadalu. E Guile, um major da Força Aérea dos Estados Unidos, que estava procurando pelo seu amigo Charlie Nash, que inclusive morreu. E vale dizer também que Street Fighter e a franquia de Beat'em Up Final Fight se passam no mesmo universo e heróis e vilões dela estão na série Alpha e em quase todos os Street Fighters daqui pra frente. Agora sim a gente pula pro bom e velho Street Fighter 2. Os cientistas da Shadalu construíram outro corpo pro Bison. A alma dele deixa o corpo de Rose, assume uma nova carcaça e monta uma base na Tailândia, onde ele promove o segundo torneio World Warrior. O objetivo de Bison é pegar dados sobre os seus inimigos e usar eles como soldados depois de dominá-los mentalmente. O elenco aqui você já deve conhecer bem, né? Os mesmos lutadores voltam pelos mesmos motivos, vingança, glória ou teste de força. Mas os eventos e até o próprio final canônico de Street Fighter 2 sempre foram meio ambíguos, meio misteriosos. Nunca fica claro quem ganhou o torneio. Por vários anos se acreditava que a história se concluiu com Akuma, que nem estava participando, chegando depois do nada pra vencer o Bison e matá-lo. Mas rola um retcon na série de curtas animados Aftermath. Esse material aí é supostamente canônico, porque eram trailers de expansão da história do Street Fighter 4. Ali, um flashback mostra que o M-Bison foi derrotado pelo grupo formado por Ryu, Ken, Gyo, Kemi e Chun-Li. O Bison, prestes a ser capturado e vendo que a sua organização Shadalu foi desmantelada por essa galera, basicamente se auto-explode. Todo mundo fica meio chocado e assim se conclui a história. A continuidade da linha do tempo pula pra Street Fighter 4. Dos restos da Shadalu surge uma organização derivada dela chamada S.I.N. Mas se Bison morreu, quem tá no comando? A inteligência artificial Seth assumiu os restos da organização e usa um dos vários corpos sintéticos substitutos que os cientistas criaram pro Bison. Seth é uma máquina de matar com habilidades copiadas de muitos lutadores do torneio. Ele promove um novo campeonato de luta, o terceiro World Warrior. O objetivo é atrair os lutadores mais fortes do mundo pra usar os seus corpos e os dados obtidos em um projeto de dominação global. E mais uma vez, Ryu é um dos alvos principais por causa da sua força. Entre os capangas de Seth estão a espiã coreana Juri e a misteriosa Crimson Viper, que acaba se revelando depois ser um agente da CIA infiltrada. Em algum momento, os lacaios de Bison entram em contato dizendo que a antiga Shadalu ainda tá bem viva, assim como Bison, que se transportou pra outro corpo antes de morrer. Bom, agora você sabe de onde tiraram aquela ideia de Star Wars 9, né? Aquele lance do Bison ter vários corpos e conseguir mandar sua alma pra eles, sempre que um é destruído, faz dele praticamente imortal. Isso cria uma tensão entre as duas facções sobre quem realmente manda no negócio. Nesse meio tempo, a gente descobre que Gouken, o mestre de Ryu e Ken, na verdade não morreu. Ele acorda do coma depois de anos e tenta ajudar Ryu a não se render ao Satsu Inohado. A influência sombria tá cada vez mais forte e Gouken ensina ao seu discípulo a energia oposta chamada de Poder do Nada. Kemi, Chun-Li e Gail vão pro quartel general da SIN pra destruir o lugar enquanto Ken e Sakura dão suporte pra Ryu. Só que Juri secretamente odeia a Shadalu porque a organização matou seus pais e arrancou um dos seus olhos. Ela traz Seth e dá um jeito que ele e Bison se enfrentem. E Bison conta que todos os eventos que ocorreram até agora faziam parte do seu plano. Bison luta contra Seth e destrói ele. O local por algum motivo começa a se autodestruir também, porque a Capcom simplesmente é viciada em terminar seus jogos assim. O principal da trama é isso aí, mas tem algumas informações que vão ser úteis mais pra frente. Existem dois outros corpos substitutos de Bison que são importantes pra história. Um se chama Abel, ou Abel se você preferir, e tem a mesma fuça do Seth, mas com aparência humana. Ele foi libertado anos atrás pelo Charlie Nash e acaba se aliando a Gail e a sua galera. O outro é uma criança chamada Ed, que é resgatada por Balrogates da base da SIN Virabajo e que parece ter poderes relacionados ao Psycho Power. Além disso, a Eliza, a esposa do Ken, dá à luz a um pimpolho chamado Mel. Parabéns pro papai. Sagato sossega o facho e parece ter amadurecido e encontrado paz. Kemi tenta resgatar suas ex-colegas bonecas que sofreram lavagem cerebral e agiam como marionetes assassinas de Bison. Ela não consegue salvar DiCapri, que é uma clone imperfeita que tinha a missão de matar ela, mas consegue resgatar uma boneca chamada Juni. É Juni, não confundir com a boneca Julie, que é a ex do Thunderhawk, nem a Judy, que é a coreana do Taekwondo que traiu Seth. Aí pula pra Street Fighter V, que acaba tendo uma história mais coesa justamente por ter um modo história de fato. A saída de Sagato abriu uma vaga no círculo íntimo da bandidagem. Um vilão chamado Fang é o novo braço direito de Bison e bolou um plano mirabolante envolvendo terrorismo e dominação mundial, a Operação Changs. A ideia dele é lançar vários satélites chamados de Luas Negras no espaço pra causar um pulso eletromagnético de nível global, provocando um apagão geral e criando medo nas pessoas. A energia desse caos aumentaria o tal Psycho Power do Bison, deixando ele invencível. Só que entre os hackers que foram sequestrados pela Xadalu pra desenvolver o projeto, alguém sabotou tudo e enviou as chaves de ativação das luas, que parecem peças de xadrez pra alguns dos melhores lutadores do mundo. Um desses lutadores é Rashid, um sujeito do Oriente Médio que tá procurando por sua amiga, que foi uma das hackers sequestradas. Rashid invade a base da Xadalu e é encontrado por Fang, que acaba roubando a sua chave e ativando uma das luas sobre Nova York. O incidente chama a atenção de outros lutadores. Karen Kanzuki reúne um grupo que conta com a ninja Ibuki, a discípula de Zangief Rainbow Mika e o ex-Xadalu Birdie, que agora trabalha pra ela. Ao mesmo tempo, uma misteriosa mulher chamada Helen ressuscita Charlie Nash, que tinha sido morto anos atrás por Bison. Agora todo remendado, ele é recrutado pra equipe dela, junto com Rashid e Juri, que tem usado tapa-olho porque o Bison arrancou seu olho biônico. Seguindo as instruções da tal Helen, Charlie Nash surpreende Gyle, Chun-Li e Cammy, que estavam lidando com o caos de Nova York. Eles ficam primeiro incrédulos por vê-lo vivo e depois porque Charlie ataca os três pra pegar as tais chaves que eles possuem. Helen manda o resto do grupo procurar pelas outras peças restantes e explica que o objetivo em comum entre eles é parar a Xadalu e matar Bison. Nessa hora, o superior de Helen, um grandão chamado Urien, aparece num local descontrolado e desce o cacete no Charlie sem motivo, mostrando que tem algo errado com esses dois. Karen começa a juntar mais lutadores pra encontrar as peças restantes. Cam, Chun-Li, Gyle, Cammy e Zhang Yef se unem na missão e ainda recrutam a brasileira Laura, que também tinha uma das peças. A boneca de Capri surge lá no meio da excursão brasileira e tá toda desconcertada. Cammy tenta cuidar dela e a coisa vira caso de polícia. Cammy começa a dar uma surra nos PM e do mais absoluto nada, Julie chega de moto no local e oferece uma carona pra ela levar a DiCaprio dali. Por que Julie ajudaria Cammy e DiCaprio? Bom, acho que nem os roteiristas sabem. Cammy eventualmente se junta ao time da Helen. Mas onde é que tá o Ryu nessa história toda? Bom, o Hatsu Inohado ainda é uma questão delicada e ele tá tentando se livrar disso. Ryu vai até Dalsim, na Índia, pra receber algum conselho de como lidar com a energia sombria. Paralela a toda essa pataquada de dominação mundial e caos do Bison, a situação fica literalmente ainda mais cabeluda quando uma entidade milenar chamada Nekali passa a perseguir os lutadores mais fortes de todos os lados. Ele surge do mais absoluto nada e pretende devorar as almas dos melhores guerreiros. Ryu é um dos alvos, mas Dalsim ajuda a enxotar o esquisito. Vale dizer que Dalsim encontra uma das chaves com um lutador de Nova York chamado Alex. Alex entrega a peça pra ele e Dalsim fala alguma abobrinha enigmática, dando a entender que o rapaz vai ter uma importância no futuro. O restante do grupo de Karen se infiltra na base secreta da Chadalu e Rashid acaba cooperando com eles, já que o objetivo é basicamente o mesmo. Enquanto Bison tá ali recarregando seu Psycho Power na tomada, Charlie tenta matar ele, mas apanha feio. Nekali agora tá atrás do Bison, mas ele também leva um cacete. Helen encontra Rashid e mostra uma pista deixada pela tal amiga desaparecida dele. É uma charada pra senha do sistema que vai desativar as luas negras e que Rashid parece saber a resposta. Nash, depois de virar pano de chão na luta contra Bison, fica desiludido e não acredita mais que seja forte o suficiente pra matar o vilão. E é aí que Helen começa a mostrar sua verdadeira personalidade de megera e diz um monte de merda pra Charlie, incluindo que ele tava morto de verdade e que esse corpo dele aí não vai durar muito. Nash não tá nem aí, vai embora do grupinho e Rashid vai junto com ele. Torta de climão. Ryu entra em cena, se reúne com a sua galera e tá pronto pra lutar. Ele vai pra base da Shadalu e, pelo visto, o Radu sombrio tá sob controle. O time de Karin enfrenta um monte de bonecas de Bison e vale dizer que DiCaprio agora luta lado a lado com Cammy. Rashid vai até o computador central, interrompe toda a operação e, de quebra, tira as bonecas do controle mental. Ele confronta Feng e acaba descobrindo que o maldito matou a sua amiga. Chun-Li luta e derrota Feng pra proteger Li Feng, uma garotinha que é uma das hackers sequestradas. Essas crianças com tablet na mão estão cada vez mais avançadas, né? Charlie Nash luta mais uma vez contra Bison e resolve usar todo o seu poder. O corpo dele não aguenta e explode. O sacrifício de Nash não mata Bison, mas o enfraquece o suficiente pra Ryu finalizar o trabalho. Bison leva um monte de bicudo e depois um Hadouken diferenciado na cara. O seu corpo começa a trincar e ele se desintegra. Quem sabe dessa vez ele continua morto, né? Por falar em explosão, o vício da Capcom com o clichê do local desmoronando ou explodindo segue firme. Por algum motivo, o QG da Shadalu começa a cair e todo mundo sai de lá às pressas. Mais uma vez o dia foi salvo graças aos Street Fighters. Mas como sempre, vale a pena conferir os epílogos de alguns personagens. É revelado que o nome de Helen é, na verdade, Colin, e ela trabalha pra um cabeludo de dois sabores chamado Gil. Ela, Gil, e o irmão dele, Urien, são parte de uma sociedade secreta que quer criar uma utopia. O motivo de destruir a Shadalu não era nobre. Eles só precisavam acabar com a concorrência pra assumir o controle. Aquele menino resgatado por Balrog, o Ed, foi criado e treinado pelo seu tutor boxeador e participa das operações da Shadalu durante a história. Porém, ele começa a ter pesadelos e ser perturbado pela influência do Psycho Power que ele possui. Depois da queda da Shadalu, ele deixa Balrog forma mais tarde uma organização chamada New Shadalu, que recruta vítimas das experiências de Bison, incluindo uma lutadora chamada Falk, que é jogável no game. E por último, mas não menos importante, Gael arranja um pupilo. Luke. Quando era criança, Luke viu seu pai se sacrificar pra salvar uma multidão de uma bomba terrorista. Ele cresce e decide lutar contra o terrorismo nas Forças Armadas, até ser notado por Gael, que vê o seu potencial e o aconselha. Luke tem um estilo de luta misto, famigerado MMA, e vai ter um papel maior na franquia no futuro. E agora finalmente a gente vai pra Street Fighter 3. A Shadalu realmente não existe mais, mas a sociedade secreta liderada por Gael tá a todo vapor. Essa organização são os Illuminati, e aparentemente eles manipularam todos os eventos na história humana, inclusive a própria existência da Shadalu. Sim, aquele sutil da teoria da conspiração estaria certo se ele vivesse no universo de Street Fighter. Pra conferir o potencial de grandes guerreiros no mundo, o Gael tem a mais inovadora das ideias, um torneio World Warrior. Meu Deus, que visionário. Os Illuminati estão trabalhando em um plano de salvação da sociedade chamado de Projeto G, e o campeonato serve pra encontrar o guerreiro mais digno que vai ser parte de um experimento genético pra criar uma nova raça de super soldados que vão popular o mundo. Alguns protótipos podem ser vistos no jogo, como o Necro e o Twelve, que não é um macaco do latino, mas um metamorfo, humanoide, sucessor de Eleven, que não é a garota de Stranger Things, mas um lutador de Street Fighter V. Dessa vez, o protagonista da história não é Ryu, mas Alex, o fortão de Nova York que deu a peça pro Dawson no Street Fighter V, lembra? Depois que os pais de Alex morreram, quando ele era criança, ele foi criado e treinado por Tom, um militar veterano que era amigo do seu pai, e que é a cara do Jean Reno. Acontece que Tom foi gravemente ferido por Gil em uma luta. Ele diz pro Alex deixar pra lá porque foi uma briga justa, mas Alex entra no torneio pra dar o troco. E aí tem uma galera participando do campeonato. Ryu e Ken, mais uma vez, entram apenas pra testar forças. Urien, que é o vice dos Illuminati, entra pra pegar o lugar do irmão Gil na sociedade secreta desafiando ele. Chun-Li se inscreve pra resgatar Li Feng, que foi sequestrada por Urien. E apesar de eu nunca ter visto na vida um brasileiro chamado Sean, esse é o nome do irmão mais novo da Laura, que se torna pupilo de Ken e também entra pro torneio. E apanha de todo mundo. Depois de ganhar todas as lutas, Alex chega na final e arrebenta Gil vencendo o World Warrior. Rola ainda uma trocação de porrada na esportiva com Ryu, mas ele perde. Voltando pra casa, Alex encontra Tom já bem recuperado. Bom, até a gravação desse vídeo, a história de Street Fighter VI ainda não tá totalmente concluída. O jogo foi lançado há pouco, então muita coisa pode acontecer na mitologia com a inclusão de futuros personagens que vão ser lançados. Rola uma mudança bem diferente no modo história desse jogo. Agora ela acontece no World Tour, que é um tipo de RPG em que você cria o seu próprio lutador e customiza seus golpes. Basicamente, seu avatar começa em Metro City, a mesma cidade de Final Fight, e ele tá sendo treinado por Luke, que trabalha pra uma empresa militar privada. Lá você conhece um amigo e rival chamado Bosch, que vai cruzar o seu caminho algumas vezes e motivar sua viagem pelo mundo, já que ele tá metido numa enrascada. Você vai treinar com todos os personagens de Street Fighter VI e aprender os seus golpes. Isso inclui Chun-Li, que saiu da Interpol e agora divide o seu tempo entre dar aulas de Kung Fu pra comunidade local e cuidar de Liefen, e Ken, que tá foragido por ter sido acusado de um crime que ele não cometeu. A história inclui até mesmo um novo país fictício na franquia. Neishol era um lugar pobre que começou como um acampamento de tribos nômades, mas uma organização não governamental trouxe uma estrutura tecnológica que fez a nação se desenvolver muito rápido. Só que essa nova política acabou ferrando o modo de vida dos nativos, e um sentimento anti-governo fez uma resistência nascer lá. O Bosch faz parte dessa resistência e tenta impedir os planos da ONG, mas ele é eventualmente capturado por Yuri, que tá trabalhando pra Neishadaloo. A tal organização, do ED, parece não ser nada nobre. Eles acabam fazendo experiências com o Bosch usando o Psycho Power e ele fica fora de controle. O seu avatar eventualmente conhece JP, um vilão claramente inspirado no Christopher Lee. JP, assim como o Bison, domina o Psycho Power e é líder da tal ONG que modernizou o Neishadal, além de ser também o cabeça de uma organização terrorista chamada Amnésia. Foi esse grupo Amnésia que causou a treta que incriminou o Ken, e JP é também o organizador do torneio de luta da vez. Bosch entra disfarçado no campeonato e quer vencer a qualquer custo. Isso daria a ele a chance de encarar JP, mas o seu corpo mal aguenta o Psycho Power. A disputa final é entre o seu avatar e ele, e independentemente do resultado, ambos vão pro pódio. Na hora do cinturão ser dado ao vencedor no pódio, Bosch tá quase fora de controle. JP pede que uma das dançarinas entregue o prêmio. Acontece que a dançarina em questão é Yua, a irmã mais nova de Bosch. O véio aperta o botão no cinturão que inicia uma contagem regressiva. Bosch sai correndo pra pegar o cinturão e lança ele pra longe. Era uma bomba. A explosão não atinge as pessoas, porém Bosch, infelizmente, acaba morrendo. Você luta contra JP e vence, mas o discurso do vilão derrotado mostra que a sua vitória talvez não signifique muito. De volta a Metro City, o seu avatar liga pro Luke contando tudo, e a conclusão é que a sua jornada pra se tornar mais forte ainda não terminou. E é isso, gente. Essa é uma versão bem resumida dos eventos. Cada lutador tem sua própria história paralela, e eu deixei dezenas delas de fora, ou seria inviável fazer esse vídeo? Agora conta pra mim nos comentários qual é o seu personagem de Street Fighter que tem a história individual que você mais gosta. E aproveita também pra conferir a nossa review de Street Fighter 6. Eu sou Guilherme Dias, muito obrigado pela companhia, e até o próximo vídeo.